Vamos às virginianas maravilhosas que estão aqui me prestigiando, né? Estão aqui ouvindo em primeira mão o signo, né? Porque estão ali, ó, roendo as unhas. Mentira, vocês não estão roendo as unhas porque vocês não fazem isso. E sim, ó, lembrando que quando eu falo do signo, é válido também para o seu ascendente e a sua lua, tá? Então, vamos... Tem virginiano roendo a unha, meu Deus, olha só, estou chocada. Eu também, mas eu não sou de virgem. Vamos lá, virginianas, energia para a semana. Vamos lá, virginianas. Semana de 22 a 28. Essa carta que veio aqui de primeira me deu paz. Me deu uma sensação de paz, tá? Vamos abrir aqui. Eu quero saber como é que vai estar o tempo. Seguinte, as coisas, elas não vão ser tão rápidas assim, tá? Não vai ser tão rápido. Aqui, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Na semana de vocês se trata de tempo de qualidade. Vocês já ouviram falar sobre isso? O tempo de qualidade, sobre nutrir, sobre parar e realmente ouvir o que o outro tem a dizer. Estar ao lado de quem se ama, prestar atenção ao assistir um filme, ao ler um livro, ao fazer uma caminhada, é estar presente. Faz sentido para vocês? Pois é. Me veio muito essa questão do estar presente, sobre a paz, sobre sentir o quanto que aquilo é importante para você, tá? Então, é sobre isso, primeiramente, principalmente, tá? Sobre, ó, me fala aqui se tu entendeu. Me fala aqui, qual que é o teu tempo de qualidade? Comenta aqui para mim se você entendeu, tá? Eu tô perguntando justamente para saber um pouco de vocês e para ver se vocês captaram a essência, captaram a mensagem, tá? Porque aqui fala, literalmente, sobre aproveitar, sobre perceber, sobre amar, tá? Sobre amar. Sobre ter tempo, sobre ter espaço, sobre ser flexível. Olha que lindo. É uma semana que fala sobre o amor para vocês, que fala sobre as possibilidades, que fala sobre grande saúde. Se você tá numa semana difícil, das coisas muito difíceis, aqui mostra boa recuperação, tá? É a semana em que o virginiano vai se sentir mais revigorado. É uma semana em que o virginiano vai querer, vai se sentir bem, vai querer fazer exercício, vai querer sair, vai querer amar, vai querer se conectar com pessoas, vai querer criar vínculo com as pessoas, trocar ideias. Por isso que eu tô falando, me deu tanto amor, me deu tanto quentinho no coração, que assim, eu não tenho nem muito mais o que falar para vocês, assim. Porque se deixar, eu posso ficar falando horas aqui sobre isso, tá? Sobre essa energia maravilhosa. E mostra aqui, bom, sobre vários caminhos em que vocês podem estar trilhando, tá? É lindo, tá bom? Então, assim, depois, escute novamente esse áudio para você internalizar de novo toda essa essência, né? Para quando você começar a tua semana, você falar para você mesma tudo aquilo ali que eu citei, tá? E vamos... Ah! Financeiramente, tá? É muito bom, principalmente, para quem tem dinheiro rendendo, tá? Para quem vai botar ali o dinheirinho ali, ó, para crescer e se multiplicar, tá? Mas não pode tocar. E com possibilidade de fontes de renda, tá? De várias fontes de renda, tá bom? Vamos lá. Vamos para o amor, né? Vamos falar do amor? Quero ver aí. É, libriano não, vou fazer. Virginianos. Aconteceu a mesma coisa da outra vez e o pessoal vai vir depois falar. Ai, mas é virginiano ou é libriano? É porque os librianos estão aqui, ó, estão querendo vir aqui, ó, na minha cabeça. Aconteceu a mesma coisa. Oxe, misericórdia. Virginianos. Vamos ver aqui com relação ao amor. Tem abertura para o amor, para os virginianos que estão solteiros? É bem a energia que eu falei de antes, tá? Sobre a nutrição, sobre essa coisa, o tempo, o nutrir, o vamos se conhecer, o vamos construir de pouquinho a pouquinho, tá? Aqui fala que sim, que vai vir uma nova pessoa para vocês, que é uma pessoa que de início tu vai olhar assim, ah, mas essa pessoa não quer nada comigo, né? Essa pessoa não tá afim, é só um conquistador ou uma conquistadora. Mas aí que acontece, tu vai conhecendo essa pessoa, tu vai se permitindo e quando tu vê, tu vai ficar encantado, vai ficar encantada, tá? E é uma relação que vai valer muito a pena, tá bom? Então, não desistam tão cedo e se permitam, tá? De tempo ao tempo. Possibilidade até de casamento. Vamos para os virginianos que estão em um relacionamento. Como é que tá a energia desses casais, a energia do virginiano que está num relacionamento? Prosperidade. Investimento em algo novo no relacionamento? Se tiver algum virginiano aí que vai fazer, é, que vai, peraí, que vai fazer inseminação artificial, tá? Vai dar certo. Então, seguinte, virginiano, se você vai financeiramente falando, investir aqui, para gerar uma criança, vai dar certo, tá? Casais, tudo que vocês forem investir aqui vai dar muito certo. Lembrando que, aqui fala muito sobre o merecimento de vocês como casal. E a forma que vocês vão para chegar, para alcançar aquilo que vocês desejam, tá? Não é uma linha reta, é de acordo com o merecimento do casal. Isso tem a ver com qualquer coisa que vocês estejam planejando, desde engravidar. Engravidar, na verdade, eu sinto de forma mais direta, tá? Aqui, a taxa de, ai, a palavra fugiu, não tem a ver somente com o espermatozoide, mas a taxa de possibilidades para gravidez aqui, digamos que está ali uns 80%, tá? Está muito forte. Então, a chance de engravidar está muito grande. Tirando essa parte de gravidez, os casais aí que querem projetos, tá? Realizar sonhos, vai dar muito certo, de acordo com o merecimento de vocês, tá legal? E com a união de vocês. Vamos, vamos agora aos virginianos, virginianos que estão desempregados. Virginianos que estão desempregados. Tem abertura de trabalho para vocês? Caminho tem, e não é um só não. Din, 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 din para vocês. Tem notícias boas, tem caminhos. Vocês vão receber uma proposta, tá? Isso é válido, tanto para quem quer criar sua própria empresa, para os prestadores de serviço e para quem quer CLT, tá? Vai ter trabalho para vocês. E pode ter até mais de uma fonte de renda. E vamos observar agora, virginianos que estão trabalhando. Como é que vai estar a energia do ambiente de trabalho de vocês? Segurança aqui, tá? Fechamento de contratos, aí vai do trabalho de cada virginiano, né? Com o que cada pessoa trabalha, tá? Mas aqui mostra garantia com relação a contratos, com relação a vendas. Bom, com relação a fechamento de coisas, abertura de coisas, tá? Com se vincular com o seu cliente, tá? Então, tá sensacional nesse quesito. Boas notícias aqui, quando o assunto é dinheiro, tá? Eu sinto aqui vocês enxergando uma nova potencialidade, uma nova possibilidade de conseguir dinheiro, tá? Vocês vão ver isso. É quase como se estivessem documentando, vendo, estudando algo ali, e vocês já tendo a certeza, tá? Eu senti caminhos aqui, só que esses caminhos, pelo que eu tô observando, dá a sensação como se vocês estivessem fugindo de algo. Cuidem! É que eu tô sentindo um caminho aqui no trabalho, que é como se vocês fossem gastar energia com algo que não fosse render tanto. Cuidado com prejuízos com algumas coisas, tá? Ou algum produto, algum serviço, ou, por exemplo, ah, eu vou estudar ali quanto se vale a pena ir daqui até no cliente, porque senão eu sinto um prejuízo aqui, tá? Então, em certas coisas pelas quais vocês vão fazer, que foge ali um pouco do roteiro de vocês, analisa bem se vale a pena, tá? Fora isso, tudo ok, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Virginianos, deixa seu like, já se inscreve, né, comenta, e caso você queira uma consulta comigo, é através do link que tá no início do perfil, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!